Estamos aqui no fim, acabou, deu tudo certo, final do segundo Valdei aqui em Bebedouro, 7 de setembro, todo mundo cansado. Então vou tomar mais um pouquinho do seu tempo, Fábio, só para você fazer aí um resumão do resultado do Valdei. Então, primeira edição do Valdei a gente contou com 150 participantes, até porque havia um limite de espaço. Aqui não, a gente conseguiu um espaço antológico, auditório, com tecnologia de última geração. Ou seja, a gente tinha capacidade aqui para 650 pessoas e trouxemos 450. Foi o triplo de gente da primeira edição do Valdei, então foi sucesso total. A gente teve presença de, contando com uma falta, já descontando uma falta que a gente teve 28 palestrantes, já incluindo o pessoal que substituiu os palestrantes que cancelaram. O evento foi sucesso, eu só vi o pessoal falando que gostou, não ouvi reclamação. Papo de corredor aí, o pessoal elogiando os trabalhos que assistiram. Então, estou muito feliz de ter reunido essa turma toda aí para fazer essa festa do Valdei. Estou morto, praticamente virado, para quem não sabe aí que está assistindo a palestra. Ontem, meia-noite, os palestrantes estavam entrando na quadra de futebol, todo mundo bêbado para fazer a pelada dos palestrantes. E todo mundo chega aqui morto, no final do dia. Mas agora não tem problema, a gente dorme três dias seguidos e está tudo em ordem. Três dias, todo mundo em ordem. Fábio, eu queria parabenizar você, agradecer de novo essa oportunidade da gente vir aqui colaborar, cobrir com o Cretil Videoblog. Estamos aí na próxima, precisou da gente, a gente vem. Parabéns e bom descanso, Fábio. A presença de vocês do Ubuntu também é muito importante. É, eu vou chamar o pessoal, já que você deu a dica, vamos lá. Chamar o pessoal do Ubuntu Kemmel, por favor, coordenador do Ubuntu São Paulo. E não só o pessoal do Ubuntu, né, todos os palestrantes... Não, eu vou chamar todo mundo que dá para chamar. Chega aí, Kemmel, vai sentando aqui. Vamos fazendo uma baguncinha aqui, ó. O Kemmel, colaborador aí e... O evento, a galera, todo mundo com cara de morto, né? É, todo mundo com cara de morto. Vem cá, Juca. Vem cá, Leandro. Vem cá, Guarini. Vem cá, Edson. Vem cá, Ricardo. Não, não, a gente vai sentar no chão aqui, na bagunça. Enquadra aí, Guarini, enquanto você está filmando. É só para filmar todo o pessoal, a caravana do pessoal que veio de São Paulo, né, aqui, colaborar. Vem aqui que tem que aparecer todo mundo. Dá um jeito aí, Guarini. O pessoal sabe que a técnica do Cretil Videoblog, ela vai funcionando desse jeito mesmo, né? É o que veio de Florianópolis. Ó, é de Florianópolis aí. Galera toda aí. Vamos chegar. Vamos chegar todo mundo aqui. Parabenizar de novo o Fábio, o Cabelo. Vem cá, soldado. Vem cá, Guarini. Vem cá, Guarini. Vem todo mundo. Vem também o cameraman, ó. Não precisa de cameraman. A câmera continua filmando, né? Pô, larga o notebook, cara. Esse tempo todinho, você ainda quer pegar o notebook? Está enquadrando todo mundo? Beleza. Não abre muito, né? Não abre muito aí. Então, vamos lá. A gente da Caravana de São Paulo gosta muito de falar isso aí. Gosta muito do software livre, né? Então, para a gente encerrar, né? Agradecer a participação de todos, a colaboração de todos. E eu vou propor um negócio que é o seguinte. Guinu! É, Guinu! Até o próximo! No próximo, se Deus quiser, a gente está aí de novo. Falou! Valeu! 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 Valeu!